Olá, bem-vindos ao nosso canal e vamos falar agora sobre Conselho Kármico. Este Conselho Kármico que é um grupo de seres de luz que se reúnem quatro vezes no ano nos últimos dias do mês de março, junho, setembro e dezembro. E aqui no livro O Poder do Arcanjo Miguel, de minha autoria, eu falo a partir da página 111 sobre o Conselho Kármico. É muito interessante quem tem esse livro já começar a se conectar e agora no dia 30 de junho faremos o ritual ao vivo às 21 horas no canal do Águas de Aruanda. Águas de Aruanda, o canal do YouTube. Lembrando que vamos fazer com a egrégora do Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel aqui que eu trago aqui tudo sobre o Arcanjo Miguel neste livro e os mestres da Fraternidade Universal. Lembrando que o Conselho Kármico tem outros mestres como Mestra Portia, Mestra Nada, Kuan Yin, Mestra Libra, Palas Atena, Elor Rivista, Lorde Saitru, Arcanjo Miguel, os seres interdimensionais e interplanetários e a presença Eu Sou. E é importante você já começar a pensar aquilo que você vai pedir, aquilo que você vai direcionar para a sua vida nos próximos três meses. Porque a cada dia de reunião do Conselho Kármico nós fazemos o ritual, mas precisamos escrever. Você vai pegar um lápis grafite e escrever no papel de seda. Algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando se pode ser um papel comum mesmo, um papel em branco. Você pode deixar cá um papel em branco e escrever. E escrever a sua carta ao Conselho Kármico. E é nessa carta que você vai falar agradecer o que aconteceu nos últimos três meses da sua vida, na coletividade, agradecer também o que aconteceu no planeta Terra, por mais que tenha sido esse momento de transição, esse momento difícil para todos nós, mas você precisa agradecer porque tudo está dentro da ordem divina. E nessa reunião aqui, que eles se reúnem, os conselheiros, nós, enquanto fisicamente dormindo, nosso espírito tem desdobramento e nós somos levados, cada um de nós tem o anjo do registro, que é quem traz a nossa fonte do registro acássico de quando a gente vem para cá, para o planeta Terra. Antes do reencarne, a gente se encontra com esse conselho e a gente diz o que vai fazer, o que precisa ser feito para nossa vida aqui, nosso projeto de vida. E muitas vezes a gente se desvia um pouco dessa missão de vida, desse propósito de vida e do propósito divino. E é nesse sentido que a gente precisa, a cada três meses, fazer essa renovação com esse conselho. Tem algumas orações no livro também que são feitas e iremos fazer no momento do ritual, porque tem a presença do elemento fogo, da transmutação dessa carta. Lembrando que quando você vai escrever a sua carta, você primeiro coloca seu nome de batismo, o nome de solteiro. Quando você nasceu e foi registrado, coloca o seu nome e a data de nascimento. Depois escrever, peço pela paz e cura universal. Depois disso, você vai escrever seus pedidos ao conselho kármico, dobrar o papel e deixar guardado ali, se você tiver algum local, um altar, onde você faz meditação. Deixe ali a vibração, o seu pedido. E durante o ritual, nós vamos orientar. Estarei fazendo o ritual com Tiago, Tiago Avelino, nas 21 horas, no canal do Águas de Aruanda. É só colocar no YouTube, Águas de Aruanda, e você já prepara aí a sua carta do conselho kármico. E no momento da ativação, vamos fazer a conexão com a mesa, a conexão estelar, que tem inclusive o conselho kármico. Faremos a ativação dos portais e todos poderão participar e fazer suas intenções e, ao final, a transmutação com o fogo sagrado. Aguardo todos vocês no canal do Águas de Aruanda, às 21 horas, do dia 30 de junho, que será terça-feira.